E aí galera, tudo beleza com vocês? Eu gravei esse vídeo já faz um tempo e depois que eu gravei, aconteceu uma coisa sobre esse assunto que é sobre o Instagram que a gente vai falar hoje. Aí acabou que eu não editei, não lancei, e aí ele lançou a nova modinha de Snapchat nele e aí o vídeo ia ficar desatualizado, então eu tive que gravar de novo. Então, eu vou falar sobre o Instagram hoje, não é sobre cinema, mas é sobre o nosso meio de trabalho, sobre o meio audiovisual. Eu juntei algumas perguntas aqui pra responder pra vocês, então conforme eu for respondendo a gente vai conversando aí. E se você acabou não perguntando nada, não tinha nenhuma dúvida, mas tem agora, coloca aí nos comentários que eu posso fazer um vídeo respondendo tudo isso. Muitas pessoas me perguntam sobre o Instagram, o que eu acho dele como meio pra divulgar seu trabalho, divulgar suas fotos, colocar ali seus vídeos, as coisas. Eu acho que assim, o Instagram é uma das redes sociais mais de boa que tem, ele agora com esse negócio do Snapchat, ele quis dar uma zoeirada, ele quis colocar ali e falar ah, vamos fazer esse negócio crescer mais, a galera vai vir mais pro Instagram. E eu acho que assim, o Instagram é uma das redes sociais mais de boa, no sentido assim, não é algo padrão do seu dia a dia, não é uma rede social em que quando você menos percebe, você já tá com ele aberto. O Face é assim, você tá lá, você fala, nossa, tô mexendo no Face, você nem viu que você abriu, você já tá lá curtindo, então você tá rodando a linha do tempo sem nem perceber. No Instagram você lembra de entrar, você fala, ah, não, tem que entrar no Instagram porque faz um tempo que eu não entro, tem que entrar aqui. Então por isso que eu acho que assim, o Instagram acaba sendo uma galera mais de boa, parece que o pessoal tá mais em paz no Instagram do que no Face. É por isso que eu acho que o Instagram, ele é legal pra divulgar seu trabalho, porque parece que a galera tá mais aberta pra, oh, vou ver as fotos desse cara, vou seguir esse cara, porque você sabe que o cara vai colocar só as fotos dele, só os vídeos dele ali. Ninguém vai ficar mudando de assunto, colocando outras conversas, outras, sei lá o quê. Ele, ali é foto e vídeo, por isso que eu acho que é legal pra criar um portfólio no Instagram. E eu acho que essa pergunta foi respondida, se eu continuar eu vou enrolar muito. Tem uma pergunta aqui, quando que eu vou colocar as minhas fotos pra download? Eu ainda não coloquei pra download, mas eu vou lançar aí pra vocês, vocês podem usar ela como all paper, pode usar em várias coisas, desde que você não esteja ganhando com isso, tá de boa. Você pode usar, pode colocar aí na sua capa do Face, colocar onde você quiser. Tem um dia que pediu pra colocar, por isso que eu vou colocar, então eu espero que quando você esteja assistindo ela já esteja aí pra download. Também tem uma outra pergunta aqui, como eu faço pra editar as minhas fotos que eu coloco no Instagram? Eu tiro as fotos em RAW, que é um formato da própria câmera que eu posso falar daqui a um tempo mais sobre isso. RAW é um formato em que vai ter muito mais informação das fotos. Aí eu tiro a foto em RAW, mando pro Lightroom, dou uma mexida lá, brinco com os highlights, com os shadows, com várias coisas que eu também posso fazer um tutorial sobre Lightroom daqui a um tempo. Se vocês quiserem, se colocam aí pra eu fazer um tutorial. E aí, depois que eu vejo que tá legal, brinco com as cores, aí eu exporto, mando pro Dropbox e mando para o Instagram. E aí, coloco o hashtag, essas coisas. É simples de boa, mas quem quiser saber como que eu faço depois com o Lightroom, eu vou fazer um tutorial sobre Lightroom. Então é isso aí, galera. Eu tava terminando o vídeo, aí a câmera encheu o cartão de memória, eu tive que ligar, então deve ter mudado um pouco o enquadramento, mas eu vou tentar arrumar na edição. E antes de finalizar, eu quero pedir pra vocês entrarem aí na descrição do vídeo, que tem todas as nossas redes sociais, tem o nosso grupo do Face, e tem também os nossos parceiros, que eu vou falar agora do parceiro que é o blog Behind the Scenes, que eles colocam algumas críticas de filme que são muito boas, eles escrevem muito bem. Eu recomendo você que gosta de cinema, você que gosta de crítica de filme, entra aí no blog deles, que eles escrevem muito, muito bem mesmo. Então entra aí, tá na descrição do vídeo. Espero que tenham curtido, se você curtiu, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilha este vídeo. Então é isso aí, galera. Um grande abraço e tchau!